E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje voltei aqui e voltei pra fazer uma trollagem A trollagem do clone, mano, quero só ver o que vai acontecer Mas a ideia é fazer uma zoeira com o clone Com um deck que eu gosto muito, vocês vão ver agora, rapaziada, tá aqui ó Um deck de golem com bruxa Meus amigos, esse deck gruda, o clone faz um estrago Será que alguém vai cair? Bom, vamos aproveitar e tentar subir uns troféus também nessa conta que tava parada um pouquinho E tentar, é claro, dar aquela pequena trollada na rapaziada Será que a galera vai cair? Bom, vamos lá então, pegamos o Elpap, underline PT do clã Wolfpack Vamos lá, vamos começar, é importantíssimo pra essa estratégia Começar muito forte ali com o coletor elixir pra gerar vantagem Vamos ver se a gente tá pegando o cara de mineiro Ou se ele tem foguetão, bola de fogo, o que ele tem? Por enquanto nada, por enquanto nada Vamos lá, vamos ficar de olho aqui Vou jogar aqui minha Mega Servo aqui desse lado E vamos ver o que ele tem ali, será que é um deck de gigante? Gigante, gigante Vou botar aqui meu lenhador ali na frente Pra dar dano ali naquelas tropas Beleza, conseguimos ali dar dano ali naquelas tropas E agora a gente vai de golem, meu amigo Já batemos um pouquinho ali, ó É, meus amigos O básico Mega Servo chega ali também pra bater Bom, agora a ideia é colocar a bruxa atrás E na hora certa, clonar tudo Hum, é um deck de golem também, manos É um deck de golem também, manos Então, a nossa clonada vai ser importantíssima Vamos ver o que vai aparecer ali, hein Vamos ver o que vai aparecer ali agora A ideia é clonar tudo, né Então, já clonei Já clonei aqui tudo, meus amigos Já clonei tudo Meteu o zap ali, tá com o zapzão de leve Mas o golem dele já explodiu E o nosso tá lá, sendo Dando dano demais ali naquela torre, né Por enquanto estamos bem ali Por enquanto estamos bem na fita Vamos tomando dano Vamos dando dano ali na verdade E vamos chegando naquela torre Já chegamos Aquela torre vai caindo, manos Tá aqui outro coletor Porque agora a gente vai pro arregaço Agora é aquele combo Que vem junto com o coletor E também com o minuto final Que aí, meu amigo Aí fica embaçado pra segurar, hein Bom, vamos lá Vamos fazer aquele combo aqui Eu quero fazer o combo Aquele que leva tudo, mano Será que dá pra levar tudo? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue montar Ele tem um deck de golem também Aquela clonada foi muito boa Pra defender o golem dele também Vamos ver se a gente consegue Dessa vez fazer um clone atacando Que aí, meu amigo Aí não tem o que fazer não Será que ele largou mão? O que será que ele fez? Bom, se ele largou mão Ele vai tomar um arregaço Só falo isso Se ele largou mão Ele vai tomar um arregaço E eu vou clonar agora Clonei Clonei Clonei, meus amigos Meus amigos Não tem jeito É três coroas Olha o que acontece, mano Cara, é absurdo É absurdo Se deixar chegar clonado, mano Aí é um abraço, mano Aí é um abraço mesmo, mano Bom, ganhamos aí Conseguimos a primeira vitória Vamos ver se a gente consegue mais uma Pra chegar em 4.100 Vamos lá, então Vamos ver se dá certo Mais uma vez A primeira deu bom, hein A primeira deu bom Vamos ver, então Agora contra o grande Chute Grande Chute Do Mystic 2017 Não saímos com o coletor na mão Aliás, saímos com a mão meio horrível Vou ser bem sincero com você, hein Bom, vamos colocar aqui nosso BB Dragão Vamos ver o que ele tem ali na mão, hein Vamos preparar aqui nossa Tem balão Vamos lá, balão, 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 balão Tomando dano junto na torre Bom Vamos lá, bruxa aqui, bruxa aqui Bruxa ali Agora a gente coloca aqui o Mega Servo Bruxa ali dando dano naquele Príncipe Uh, Mega Servo conseguiu segurar ali também Vai conseguir ali dar dano Bom, beleza Vamos tomar um danozinho lá Mas ele gastou bastante também, hein Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Eu preciso Ó, a gente deu dano nas duas torres Agora eu preciso gerar vantagem de Elixir, né Ele gastou tropas ali muito fortes Muito pesadas também Então vamos tentar agora colocar aqui nosso coletor de Elixir desse lado Vamos segurar aqui o lehador Porque se ele colocar aqui em algum momento uma tropa mais rápida A gente tenta segurar, travar tudo ali, hein Vamos puxar aqui, ó, pro meio Puxar pro meio aqui E vamos ver se a gente consegue dar conta ali daquele lehador Daquele gigante, esqueleto gigante Que a gente conseguiu dar conta Vamos então agora montar o nosso contra-ataque Vamos ver se a gente consegue fazer essa vantagem pra montar o nosso contra-ataque Ele veio com um corredor Vou soltar aqui meu balão É balão, balão não Balão não Foguete, 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 foguete Bom Bate, 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 bate O que é isso? Ô, meu Deus Fiquei com receio agora, hein Hum, se eu tivesse soltado agora o BB Dragão ia ser lindo Ia ser lindo agora Soltei agora Soltei o BB Dragão Vamos conseguir se livrar ali de tudo E se eu clonar isso tudo, meus amigos Aí o bicho vai pegar Clonei, clonei tudo ali Vamos dar um dano gigantesco nessa Nossa Nossa, aquela torre caiu já Aquela torre já foi pro famoso Belelé Conseguimos empatar a partida Não tem problema, tá tranquilo Vamos tentar montar nossa estratégia de novo, hein Tem foguetão aqui agora Foguetão, foguetão, foguetão Pou Foguetão já foi, hein Foguetão já foi Vamos de bruxa agora E agora a gente vai tentar fazer aí, ó A estratégia de novo, hein Tentar fazer a estratégia de novo Dar aquela clonada tranquilona Clonei, clonei tudo ali Clonei tudo ali, mano Vamos ver se a gente consegue finalizar tudo Ele jogou flashes ali Meu amigo, mas o clone é insaciável O negócio é louco, meus amigos Olha aquela torre caindo Olha tudo caindo ali Vamos colocar agora aqui o nosso golem Aqui na fúria, né Precisa daquela fúria naquela torre também Olha a torre dele caindo Olha a torre dele caindo, meus amigos Olha a torre dele indo pro saco Meu Deus O cara até chorou ali, ó Vou mandar até um... É, meus amigos Demos a trollada de novo Conseguimos mais 30 troféus Trollada rolou Meus amigos Vocês viram, né Vocês viram duas Duas vitórias aí Lindas, né Duas corações Ó, tem até um balu da coroa Pra abrir também aqui, mano Então Foi uma trollada aqui Na Desafiante 1 Na minha conta secundária Não foi com a conta principal Minha conta secundária Ganhamos belas cartas Gostei da hora de servos Do corredor também Deu muito bom, galera Então é isso, mano Trollada Funciona, mano Esse deck tá zique demais Ó, vou mostrar pra vocês aqui o deck É esse aqui o deck Golem Bebê Dragão Bruxa Também o Lenhador O... Mega Servo Clone Foguetão E também o Coletor Coletor pra gerar vantagem Foguetão Pra Spark Pra também É... Balão, como você viu Três Mosqueteiras E também Torre Inferno Quando ele coloca Tá na vantagem Tá vindo Tem Torre Inferno Joga o foguetão Da Torre Inferno E vai com tudo pra abraço Com a torre, mano Dá muito bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo, mano Uma trollagem Faça você aí também Que tá muito top, mano Esse deck Tá muito top Sim, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Ativa o sino Porque é muito importante também E galera Fiquem ligados Que teremos mais vídeos De Clash Royale Aqui também Pra vocês no canal Então é isso, galera É um abraço Do Bruno Clash Pra vocês E... Fui!